Estou completamente destruída, acabada, quer ver um bocadinho de televisão e sou a captar-nos tanto. A meia tem que estar sete e meia no trabalho, olhem só os meus olhos, completamente assados e é isso, são oito e meia, portanto já jantámos tipo massa com tomate e atum que eu amo, massa com uma pupa de tomate. Meus amores, tudo bem com vocês? Vou para a praia, depois do dia de trabalho acordada. Tchau. 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 Tchau.